São 35 os quadros presentes na corredora Rua Serpa Pinto, aquela que é a principal artéria do Centro Histórico da cidade de Tomar, na exposição intitulada Tomar Sintes 1160. Esta integra-se nas comissões do dia 1 de março e consiste em recortes da imprensa navandina que se apresentam ao público nas montras do comércio local. A exposição reproduz, assim, notícias e anúncios publicados na imprensa local de Tomar entre os anos de 1879 e 1979. Eduardo Mendes, professor de História e coordenador desta exposição, fez a visita guiada às 35 montras na corredora. Antes ainda, na cerimónia de abertura, Eduardo Mendes deu conta da importância da iniciativa que se realiza pelo segundo ano consecutivo. Esta exposição, esta atividade, teve início, como disse a doutora Celeste, em 2016 e na altura abrimos com uma exposição de cartazes originais que retratou 40 anos da história de Tomar através do espetáculo. Cartazes originais entre os anos 20 e os anos 60, que foram gentilmente cedidos pelo professor José Morgado, mas essa exposição começou pequenina, começou com 12 quadros apenas. Este ano, 2017, alargámos o âmbito da exposição, em vez de 12, alargámos para 35, ocupando praticamente todas as montras da corredora. E aqui queria salientar, agradecer, agradecer a extraordinária colaboração do comércio da corredora, na medida em que todos os comerciantes contactados manifestaram o maior interesse, o maior empenho em colaborar nesta atividade. Portanto, desde já, o meu primeiro obrigado vai para os comerciantes da corredora, porque de facto, sem eles, não era possível levarmos a cabo esta iniciativa. O tema que escolhemos este ano foi os jornais, a imprensa tomarense, e procurámos, ao longo destas 35 montras, contar ou reconstituir um século da história de Tomar. E a utilização dos jornais, a utilização da imprensa local, não foi escolhida por acaso. Foi também uma forma de nos consciencializarmos de que, todos sabendo isto, mas nunca é demais sublinhar, utilizámos os jornais e a imprensa local porque este é o maior repositório que nós temos da nossa memória coletiva. Passando à exposição propriamente dita, temos, portanto, 35 molduras com outros quase tantos temas, e meus amigos, é assim, a escolha dos temas, a escolha das notícias, como calculam com tantos milhares, com tanto mais de um século de história, é necessariamente uma escolha e um critério subjetivo, é quase um critério editorial. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, marcou também presença na abertura do Tomar Sintese 1160. O Altarca abordou a importância do evento para Tomar. Com a primeira experiência de 2016, foi uma amostra para que começasse a mexer os primeiros passos, para que outros passos se descem seguintes, e hoje é o segundo passo em 2017, e é com orgulho que, de facto, verifico instituições hoje juntas e com um olhar no futuro, e que este fruto de hoje continua a dar frutos mais no futuro, a gente possa alongar a nossa história de Tomara. A nossa história de Tomara é muito longa, e tem um historial brutal que nós, que tomarenses se calhar não conhecemos parte deles, e para nós é um estímulo de virtuizismo nós podermos reviver esta história passada, que está aqui estampada nestes quadros que vamos visitar, e que no entanto nos vai ilustrar muito dos nossos antepassados. E aqui é que está a história da homenagem aos nossos antepassados, por aquilo que eles fizeram, daquilo que foram, daquilo que não tinham condições, mas conseguiram fazer milagres, para que hoje estejamos aqui e olhar o futuro com outras virtudes, com outro panorama diferente do que é aquele, e que a gente tenha o orgulho de dizer que somos tomarenses e guardamos memórias, e que não estamos a ser retrógradas no passado, mas sim reviver aquilo que é de positivo, que é de bom para os tomarenses. É só o que gostaria de dizer, obrigado. Seguiu-se a intervenção do Presidente da Citofeba, Francisco Faria agradeceu, realçando a visibilidade que esta iniciativa traz ao comércio local. Eu só quero agradecer à Escola Santa Maria, ao convite que nos foi feito para este evento, porque a associação está sempre disponível para qualquer evento que seja desta natureza, e pronto, e achamos que isto que é realmente benéfico para o comércio, à Escola, e como é claro, à Câmara também. Achamos que isto que é realmente interessante para o comércio tradicional e que estamos disponíveis para fazer mais parcerias, estamos aqui de coração aberto para fazermos mais parcerias, para que entendermos que realmente o comércio precisa disto. A Presidente de Câmara, Anabela Freitas, abordou também a importância do evento para a dinâmica do comércio e do turismo em Tomar e lançou na altura o repto, a que esta exposição se possa tornar depois itenorante pelas 11 freguesias do Conselho. Bem, eu quero em primeiro lugar prestar um elogio público àquilo que foi a iniciativa que o agrupamento Nuno de Santa Maria teve com este projeto. É verdade que é um projeto em parceria, mas a ideia nasce no agrupamento. Este projeto que começou o ano passado, como disse o Professor Eduardo, este ano está na sua 2ª edição e que teve aqui um crescimento, é certamente um projeto para continuar e ser integrado naquilo que são as comemorações do Dia da Cidade. Esperemos que ele continue cada vez mais a crescer, porque tem não só um caráter pedagógico, porque todos os alunos ou a parte dos alunos participaram também no projeto e é importante que eles conheçam a história do seu Conselho, da sua cidade, assim como, e comprometo-me aqui publicamente, aceitar o desafio que foi lançado de haver itinerância naquilo que é, só posso aceitar naquilo que é da Câmara, na biblioteca e não só, porque não levar também às freguesias do nosso Conselho, porque a história da cidade é a história do Conselho e o tema que foi escolhido este ano, que foi a imprensa, certamente as notícias, e isso é o que nós vamos ver a seguir, certamente as notícias não se centram apenas na cidade. E portanto, caro diretor do Agrupamento Templários, permita-me agora lançar-lhe o repto de que também esta exposição possa fazer parte do Agrupamento Templários, porque é a história de todos nós. Pelo Agrupamento Escolas Nuno de Santa Maria, onde a ideia do Atomar Sintes surgiu, já no ano passado, falou a diretora Celeste Sousa, que abordou também alguns dos aspectos inerentes a esta iniciativa. É um, dentro de muitos projetos, que a escola articula com a comunidade. Tem a ver com a história de Atomar, este muito simplesmente, e articular com a cidade, de tornar a cidade mais viva, é um objetivo. Mas com estes parceiros, efetivamente com a Câmara, com a Junta, com a Citofeba, porque desta vez envolvemos todos os comerciantes aqui desta grande montra que é a Corredora. Enfim, é uma das missões da escola também, articular com a comunidade e tornar a comunidade mais proactiva. Os critérios da escolha, sempre complicado, não é? Sim, isso ficou mesmo a cargo do Eduardo, o professor Eduardo Mendes, que é o professor de História e é quem decide este tipo de... faz as opções e faz a escolha mesmo com ele.